Vamos voltar aqui, que eu vi que na outra eu fiz, né? E a outra eu achei tão bonitinha, gente, que eu tô tentando deixar essa daqui igual ela. Mas não fica, né? Sempre tem alguma coisa. Já começar aqui, de lá eu não pintei a blusa, né? O detalhe da faixa dela também vai ser cor diferente. Ó, preenchi com palha. Eu vou preenchendo de dois em dois, porque o processo aí já sabe como é que é, né? Ó, preenchi. E aí, venho com o cá, aqui, ó. Aqui embaixo, separando a mechinha. Aí, puxo, ó. No sentido do penteado dela, ó. Gente, aqui não tá podendo facilitar nem com carro de som na rua, porque... Pensou eu ficar um tempão aqui gravando a videoaula e depois o bonito do YouTube não queria aceitar meu vídeo? Acho que me dá um trem. Ó. Quase secou já aqui, ó. Esperando o carro passar. Venho com o sépia, tá? No mesmo formato que eu fiz com o caque. Só que eu trabalho o sépia mais em pé e não vou, né? Todo o cabelo. Deixo a parte ali em cima, que é onde eu vou estar vindo trabalhando os fios com a luz, né? Com o próprio palha. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. Amém. 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 Ó, já vou pintar esse daqui também, né? Que é o último aqui, ó. Aí, ele já começa a virar pra baixo. Aqui nós temos a flor, tá? Do cabelinho dela, ó, na faixinha. Então, contorna bonitinho, vai te ajudar na hora de pintar ela. Ó. Depois que você pinta um, dois, três gominhos, você já pega o jeito, né? Como é que faz. Aí, você não precisa pintar de um em um. Ó, dá pra ver certinho o risco do carbono, então, você não se perde, não. Aí, você vem, ó, com o caaque, né, ó, e vai separando, ó. Aqui eu tenho, ó, que eu faço aqui, ó, puxadinho. Ó. No sentido do penteado, ó. Não vai puxar um risco reto aqui, não. Vai ficar bonito. Tá? Ó, já vem aqui no próximo, ó. Olha a flor. Olha que deu uma escurecida aqui, cadê o sol? Ó. Ó, o outro aqui, ó, contorna a flor bonitinho. E vai puxando, ó. No sentido do penteado, do gominho, do cabelinho dela, ó. Aí, agora, a gente vem com o sepe. Gominho por gominho, ó. Dou uma puxadinha aqui, com o pincel deitado mesmo, ó. Aí, eu, com ele em pé, eu vou puxando, ó. Tá vendo? A gente acha que não dá diferença, olha a diferença. Com o sepe, sem o sepe. Porque eles misturam. Na hora que você tá pintando, você fala, ah, misturou. Não vai dar pra ver. Mas dá diferença, o sepe escurece. Vai dar a divisão bonitinha aqui da sua mexinha. Ó. Dá uma puxadinha com o pincel deitado. Depois, coloca ele em pé, ó. Faça aqui a divisãozinha da mecha, bonitinho. E vem pra próxima. Ó. Amém. Vamos lá pra esses aqui agora. Vou vir aqui, ó, com palha. Antes dos cachinhos aqui, ó. Eu acredito até que isso aqui faça parte já dos cachinhos. Preenchi com palha, nossa umidinha, né? Aí, venho com o caque, ó. Contorno a flor, vou abaixo desse gominho, já que ele está por cima desse. E dou uma puxadinha, ele é bem pequenininho, quase não vai dar pra ver. É os detalhes, né? Ó, sépia, já puxa aqui em pé, ó. Vou dar uma marcaçãozinha. Venho na próxima. O palha. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ó, pega certinho na divisão. Tem um pedaço da faixa aqui e tem a minha flor. Muita calma nessa hora. Contorno a florzinha. E preenche, ó. E preenche, ó. E preenche, ó. E preenche, ó. E aí 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 Esse filete que eu tô usando aqui, gente, ele é o da Tigre, tá? 308, número 0. Ele é um pouco grosso, então eu recomendo que você use o filetezinho mesmo. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse daqui é o da Castelo e 508, número 0. Vou usar ele pra vocês verem. Ele é bem mais fino, né? Pela seda dele aqui dá pra você ver, ó, a diferença de um e outro, tá vendo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó. 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 Amém. Aqui nós temos essa mecha de cabelo, né? Que vai dar uma atrapalhadinha. Porque não tem como os cílios pegar por cima dessa mecha, né? Então, vamos fazer metade de uns cílios aqui, meu povo. Ó. Isso. Vamos fazer a sobrancelha dela com rústico. Aqui eu fiz, a de lá eu risquei, a daqui eu só fiz um risquinho só assim, só pra marcar mais ou menos a altura. Então, vai ser a mão livre mesmo. A outra eu fiz seguindo o projeto, tá? Se você tem dificuldade de fazer a sobrancelha mão livre como eu, risque o projeto, tá, gente? Porque daqui eu não risquei, depois eu coloquei o papel pra riscar e fiquei com medo de... De só manchar o pano aqui e ficar torto ainda a sobrancelha. Então, só fiz mais ou menos um risquinho pra ver a altura que ia ficar. Acho que ficou bom, né? Difícil a outra sair igual, mas vamos tentar aqui. Deu, deu pro gasto. Já vou colocar o brilhozinho também aqui no olhinho, no brinquinho. Aproveitar esse pincelzinho fino aqui. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse aqui de trás eu não vou colocar o branco, tá? Só mesmo o palha. Tchau, tchau. Ó, fiz ali, né, um brilhozinho com palha. Agora, vamos nesses aqui da frente. Eita, quase que eu meti a mão no olho aqui. Ó, aqui ainda vou trabalhar só com palha no cantinho. Aí, nesses aqui eu faço com palha e coloco até um pouquinho do branco, né? Pra ficar mais bonito. Ó, puxei o palha, aqui também vou puxar com palha, ó. Aí, eu pego aqui uma esquina do branco, ó, e coloco, ó, um pouquinho em cima do palha, ó. Ó, palha. O meu aqui eu meio que já fui deixando, né, os espaços, ó. Se você não deixou, não tem problema, vai fazendo. Ó, palha. Palha nesse também. Aí, antes desse palha aqui dar uma secadinha, porque aqui tá bem quente, já pega aqui o branco, ó. E em alguns pontinhos, ó, passa um pouquinho do branco. Ele seca, tá? Ele não fica branquiçado, não. Porque é muito bonito. Ó, vendo? Já me perdi onde eu parei, mas que foi aqui. É, aqui tá sem branco, tá sem luzinha. Ó, palha. Esse daqui é a mechinha que está por cima dos dois, então, eu venho com palha pra cá. E venho com palha pra cá. A gente brinca aqui em cima. Aí, eu pego um pouquinho do branco. E dou mais uma... Uma clareada aqui. Dos dois lados, ó. O branco, eu passo em cima do palha, gente. Em cima do palha, tá? Pra não ficar aquela coisa embranquiçada na hora que seca. Ó, palha. A gente vai montando, né, ó. Os fiozinhos. E depois eu... Um pouquinho, porque aqui já começa a escurecer. Aqui eu coloco só o palha. Já vou descer aqui os cachinhos, que eu já tô aqui mesmo, né? Já vou descer aqui nos cachinhos, ó. Palha. Nesse. Ó. Os cachinhos a gente pega de cima e desce pra baixo. Pega aqui um pouquinho do branco. Dá uma iluminada aqui. Tchau. 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 E aí 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 Eu pego mais aqui E aí E aí Ela passa por cima aqui também, ó Então, dá uma focadinha aqui E aí Eu já venho aqui com o branco, já pra poder mesclar com o palho, ó Aqui tem, mas não é tanto E aí Eu vou pegar aqui uma graça que eu não fiz na outra, mas vou fazer aqui Bom, aqui em cima está pronto O que que eu vou fazer aqui agora, ó Deixa eu subir aqui Vou vir com o branco e com o fundo do que do meu pincel Esse que tem um fundinho mais grosso Fiz um colarzinho E vamos estampar agora a nossa blusinha, tá? Eu vou pegar aqui o pincel zero pra trabalhar aqui a parte que eu disse que ia trabalhar com o branco, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passar aqui primeiro porque pode ser que eu precise passar uma outra mão, né? E aí 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 Amém. Faço uma manchinha. E como é pequenininho, gente, não precisa ficar embelezando muito, não. Ó, faço aqui um tracinho. Outro tracinho. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Não sei o que é não, mas a gente faz de conta que é rosinhas, tá? Você sabe fazer mais bonitinho, faz mais bonitinho aí. Querer fazer coraçãozinho. Que bonitinho. Tá? 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 Então, fazendo um risquinho aqui, ó, como folhinha do veículo. De oliva. Então, fazendo um risquinho aqui, ó, como folhinha do veículo. Então, fazendo um risquinho aqui, ó, como folhinha do veículo. Tá pronto, gente. Olha, você fez um risquinho ali, sabe? Dá um puxadinho pro lado pro outro, pronto, já tá pronto. Precisa ficar, porque não dá nem pra perceber, né? Tá como rosa aí, mas só Deus sabe como foi feito. E vocês que viu, né? Ó, eu não vou esperar secar aqui não, tá, gente? Esperar secar não, porque já tô aqui já um tempão já sentada. Ó, depois que secar, você vê que ficou, ainda tá dando muito clarinho. Você vem e dá mais uma retocadinha aqui, ó. O branco, tá? Tá bem bonitinho. O meu tá bonitinho, mas eu não vou... Esperar secar não. Comecei a secar aqui cedo. Tá me dando fome já. Aqui pra mim já é meia e 44. Eu ainda vou mexer com comida ainda. Que maravilha, né? Por isso, deixa aí o seu like se você gostou do vídeo, tá? Tá pronto, gente, nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra eu mostrar pra vocês. Ela é inteirinha. Olha só, gente. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada pela minha princesa, gente. Não sei qual ficou mais bonita, né? Porque as duas estão muito lindas. Essa daqui eu vou estar colocando a saia, tá? Na próxima videoaula nós vamos estar fazendo passo a passo. E depois, depois da saia, a gente vai estar fazendo o vestido da mesma saia. Pra estar colocando nessa daqui. Na irmã dela, né? Essa é um gêmeo, gente. Olha que coisa mais linda. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau!